Gente, olha eu com o Zanfolin trazendo oportunidade pra você no centro de Alphaville, apartamento igual esse, não encontra né Zanfolin? Não encontra, podem procurar que não vai encontrar um apartamento desse. Montado, acabado, você chega só com a roupa do corpo, tudo automatizado, cobertura duplex, vamos falar da área desse apartamento? São 345 metros quadrados de área privativa, 4 vagas de garagem e um depósito. Agora atenção, porque são duas suítes... Mais dois dormitórios com banheiro conjugado. Lindo, olha, uma varanda gourmet fantástica, uma suíte impecável e em armários chiquérrimos, coisa linda. Sala de almoço, sala de jantar, copa, espaço gourmet maravilhoso, brinquedoteca ou escritório. Pra você escolher tudo automatizado, todo sistema de controle pra você com câmeras, ó, pensa num negócio impecável, é esse. Muito bonito, muito bem construído, fino acabamento e muito bom gosto. Legal. Preço, condições pra você. Quer conhecer? Tem que entrar em contato com o Zanfolim, não é? Tô à disposição, no 991775454. Ó, reitero, oportunidade igual essa, nesta localização, nesse estado, difícil achar, hein? No C de Alphaville, não existe. Não tem, não tem. Só com ele. Não pede essa, Zanfolim. Ligue. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem.